Música Somos nós esta classe embriosa Quem devemos a ordem velar E da sanga da mão criminosa Os ditames da lei preservar E da sanga da mão criminosa Os ditames da lei preservar Não buscamos a fama ou o mito Só nos move o dever a cumprir Evitar, instalar-se o conflito Prevenir, apurar, reprimir Evitar, instalar-se o conflito Prevenir, apurar, reprimir Cada um de nós seja um amigo Cada um de nós seja um irmão Possa sempre eminente o perigo Minha mão encontrar, tua mão Possa sempre eminente o perigo Minha mão encontrar, tua mão Pernambuco Pernambuco Que em dias de outrora Permeaste de heróis no Brasil Entre os feitos espelha-se agora Grandiosa Polícia Civil Entre os feitos espelha-se agora Grandiosa Polícia Civil Pernambuco